Juninho reclama do posicionamento da barreira Os argentinos São campeões Nesse tipo de catimba né Como a gente costuma dizer na gira do futebol Eles sabem da arte de catimbar Vai o Juninho na cobrança da falta GOOOOOOOL Do Vasco Juninho Gol brasileiro na Taça Libertadores da América De novo pra você Na gaveta de Burgos Pra arrebentar com o coração da torcida vascaína Juninho pode ser o gol da classificação Pode ser um gol para ficar Para a história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro Juninho cobrando falta Estufa a rede do River Plate 37 minutos A torcida do Vasco Aqui no Monumental de Nunes E com certeza em todo o Brasil Solta o grito Aí amigo Aí é o Sagar Neto aqui Sobe e deu a vida aqui Que estufa É um negócio que você não explica Que as mulheres da gente não conseguem entender Aí vira uma criança Aí vira um bando de criança Aí pula o que tiver perto Se bobear quebra a coisa É um futebol Cara, a vizinhança sofreu E deve ter me xingado muito Deve ter engolido Falou assim Esse Se vai me pagar Vou esperar um jogo do Flamengo Para esse cara me pagar